Há quem pense que somos todos iguais, mas nós não viemos dos mesmos sítios. Saudativos, divertidos e espontâneos. Já nos chamaram-nos temidos e aventureiros. Também somos curiosos e gostamos de explorar. Aproveitando a melhor onda que nos pode aparecer. Somos amigos, família, somos únicos. Somos uma geração impaciente e em constantes mudanças. As nossas tribos são as mais diversas possíveis. Mas são essas diferenças que nos complementam e nos tornam únicos. Contamos os minutos para um novo reencontro. O ano é longo, mas sabemos que nos vamos encontrar. Queremos partilhar a nossa vida em grupo. Para que nos fique sempre na memória. Para quem está perto. E quem vem do leves. Vamos falando à distância e partilhando momentos. Agendamos a hora e o local para a melhor altura do ano. E quando chegar o momento, fazemos a nova. Olhamos para trás e dizemos até já. Brevemente, estaremos todos num único lugar em que embora todos diferentes, também somos todos iguais. Nós, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Obrigado.